Oi meu povo, como vocês estão? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Oi gente, paz e graça a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós estamos aqui no nosso galinheiro e nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre a nossa experiência de ter um galinheiro na roça sem estar aqui todo dia para cuidar. Talvez você pense em criar galinhas como a gente ou tenha essa vontade, mas às vezes você mora longe, mora fora, não está na sua chácara todos os dias, mas a gente vai passar para vocês um pouco da nossa experiência como está sendo. A gente tinha esse medo também de como será, será que a gente dá para criar, será que dá para cuidar, e a gente vai falar para vocês um pouco hoje de como está sendo a nossa experiência, né? A gente já está aí acho que faz uns 5 meses, né amor? É, mais ou menos 5 meses. Acho que uns 5, 6 meses, né? Criando as nossas galinhas. A gente fala para vocês, não é fácil, mas está dando, até agora está dando certo, né? Para a gente como experiência está dando certo, né? É, tem sido uma ótima experiência. Para mim, por exemplo, porque eu nunca morei na roça, gente. Então, isso aqui para mim é uma coisa muito nova, né? Eu achei, assim, que deu muito certo, né? Vocês que nos acompanham aí, desde o princípio aí, do começo da construção do galinheiro, né? Viu aí as galinhas chegando, os pintinhos nascendo. Tem pintinho aí, né? Que já, que nasceu aqui já. Tem alguns franguinhos, já está bem grandinho. Tem uns pintinhos pequenininhos. Tem galinha chocando. Então, para mim, essa experiência foi uma experiência totalmente nova. Porque eu não conhecia esse universo aí de galinha na roça, nem nada, né? Para amor, já é mais natural, né amor? É, aqui tem, a gente enfrenta algumas dificuldades, né amor? Com relação, né? Não vou falar para vocês que tudo dá certo, né? É, é experiência. É experiência que a gente está fazendo. Mas, até agora, a gente aprendeu com alguns erros, né? A gente teve alguns erros e teve alguns acertos também. É verdade. É, a nossa maior dificuldade aqui mesmo, né? Foi em colocar as galinhas para chocar, né amor? É, é verdade. Está sendo aqui até hoje, né? Porque a gente não está aqui no dia a dia para acompanhar, né? Principalmente as galinhas que, às vezes, elas chocam aqui e começam os pintinhos, né? E nascem os pintinhos. Como a gente não está aqui durante a semana para acompanhar o crescimento deles, aí acaba alguns morrendo. A gente não sabe se é as próprias galinhas que, às vezes, matam eles. É, ou pisa neles, né? Ou pisa neles, né? E machuca. Às vezes, eles nascem num dia que a gente não está aqui, né? E aí, eles acabam, às vezes, né? Por mais que a gente deixe ração, deixe água aqui, né? Mas, eles acabam, às vezes, morrendo, né? Não morrem todos, mas, alguns acabam, assim, nesse meio do caminho, nesse período aí, acabam morrendo um ou outro, né? É verdade. Então, a dificuldade que a gente viu, né? E teve até agora foi com relação a isso, né? Aí, a gente até está pensando, talvez, não ficar deixando as galinhas chocar, mas, é, comprar, às vezes, né? Os franguinhos já grandes, né? E ter as galinhas aqui só para botar, né? Só para ter elas para botar algum ou outro frango, assim, né? Alguns frangos para engorda, né? Mas, aqui, a gente está pensando mais em deixar elas para botar, né, amor? É. A gente está pensando ainda, né? Mas, ô gente, eu falo com vocês. Tipo assim, a gente tem essa dificuldade, mas, eu acho que mais é a gente que fica com o coração, assim, mais doído, né, amor? De deixar, de deixar os pintinhos pequenininhos e tudo. Que a gente tem essa incerteza de, tem essa incerteza de não saber se eles estão bem ou se não está. Só que aí, quando a gente chega aqui que eles estão bem, a gente fica feliz. É. Aconteceu de alguns pintinhos aí sumir, sabe? Sumir mesmo daqui. Aí, a gente acabou descobrindo que poderia ser porque eles estavam subindo na portinha, numa portinha do puleirinho que a gente fez para prender as galinhas quando elas estão... Choca, muitas galinhas chocam ao mesmo tempo. Aí, a gente prende elas no puleirinho para passar o choco, né? Então, a portinha estava ficando meio caída. Aí, nós entendemos, né, que os pintinhos estavam subindo em cima da portinha, que é de tela, e pulando do outro lado. E como não tinha como elas voltar, ou elas iam para a terra aí do vizinho, né? Ou então, algum bicho acabava pegando. A gente já quer acreditar que elas foram para casa do vizinho, viu, gente? Porque depois que a gente fez isso, né, tirou a tela, né, a portinha, elas pararam de sumir. Nunca mais sumiu depois que a gente consertou a portinha. A gente poderia estar achando também que poderia ser cobra, né, que estava entrando aqui e pegando eles, né? Até hoje ficou essa incógnita aí, né? A gente não viu o jeito de bicho entrar aqui. Porque do jeito que a gente fez o galinheiro, nós vamos mostrar aí para vocês, vocês que estão chegando agora no nosso canal, que não sabem como foi que tudo isso aqui aconteceu, isso aqui para nós, gente, é uma realização de um sonho, né? Porque a gente foi com a cara e a coragem, a gente não sabia se ia dar certo, e a gente falou, não, vamos tentar, e aí acabou que deu certo. Graças a Deus até hoje tem dado certo, né? A gente tem colhido aí os frutos, né? É. Já temos alguns franguinhos que já foram, né, criados aqui, né? Criados aqui. Tem ovo também que a gente colhe toda semana, né? É, toda semana a gente não é muito, mas a gente leva um pouquinho de ovos, né? E também só a alegria, né, da gente ter essas galinhas aqui, para a gente é muito prazeroso, né? É verdade. Aí a gente vai mostrar para vocês aí como é que está sendo. Aí, gente, ó, o galinheiro por fora é assim, ó. É, a gente, né amor, a gente pegou aqui, gente, a gente usou, né, essas madeiras, fez ele, marcou, né, fez a marcação aqui, marcou ele. É, ele é 7 por 4? 7 por 4, né? Esse galinheiro nosso aqui, ele não é muito grande, né, então não dá para a gente criar muita galinha, né? Aí a gente telou ele todo, gente. Aí essa tela mais grossa aqui, ó. Essa tela mais grossa, né, ele vai de baixo, né, até em cima. É todo telado, até debaixo e em cima lá, ó. Isso. E aqui por fora, para evitar de cachorro, gato, entrar, a gente colocou essas telhas, né amor? É. De fora a fora tem telha aí, ó. De fora a fora. E essa parte aqui é coberta, né? Por causa da chuva e do sol. É, por causa da chuva e do sol, né, para protegê-los durante a noite, né? A gente fez essa parte aqui coberta, né? E aqui nas laterais todas coberta também, né? Deixa eu ver pra vocês verem. É, tem muita gente que chegou aí agora e nem sabe como que foi feito, né? Aqui é tudo fechado, né? Também. Coberto. É tudo coberto. Essa parte aqui. É como se fosse uma casinha aí, gente. É como se fosse uma casa, né? Essa casa delas é 4x4, né amor? Essa parte de dentro aí. É, 4x3. 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 É. Tudo fechadinho aí, ó. Telha. Telhado. A gente pegou essas telhas de amiantos, né? É. Telha de amiantos, fechou tudo. Tudo fechadinho aí, ó. Tem a tela por dentro e por fora tem essa telha de amiantos. A gente pregou, né? Pregou ela aqui toda. É, aqui é mais ou menos que a altura, amor? Aqui acho que é um metro e meio mais ou menos. A gente deixou de altura. É, um metro e meio que essas telhas. Um metro e meio, um metro e trinta mais ou menos. É uma altura que bicho, né? Fica dificulta pra bicho entrar, né? É, e fica vendo lá dentro também que tem galinha, né? É. E aqui a gente fez, né? E aqui a gente também, é... É a nossa entrada aqui, né? Que a gente fechou a entrada aqui. É. Aí a gente fecha até com cadeado também. E aqui... Entra aí. Amor. E aqui a gente cobriu também por cima, gente. É, tudo coberto aí, ó. E aqui a gente cobriu com tela, né? A gente tampou tudo por cima aqui com tela. A gente colocou essa madeira aqui, né? E aí veio fechando tudo. Ela tá toda fechada. E mesmo pra dificultar, né? A entrada de, vamos supor, gato, raposa, algum outro... Gavião, né? Gavião, né? Às vezes quer entrar ou vou pegar os pintinhos, as galinhas, né? Aí a gente fechou tudo por cima pra deixar bem protegido, né? Uhum. Talvez você quer, né? Usar também, ter essa experiência de criar galinhas e às vezes tem essa dificuldade, né? Então a gente fez desse jeito. E graças a Deus até hoje tem dado certo, né? Tá dando certo demais. Gavião não entra, gato não entra, raposa, né? Uhum. Então a gente ficou um pouquinho caro, gente. Aí muitos perguntam, mas quantos movimentos que vocês gastaram pra construir esse galinheiro? Eu acredito que ele deve ter ficado na faixa de quase uns 1.400 reais. É, porque nós tínhamos alguns materiais já. Nós tínhamos já alguns materiais, né? Outros a gente não tinha, né? É. Então a gente teve que comprar tela, teve que comprar um bocado dessas telhas de amianto, Uhum. As madeiras também são madeiras de eucalipto tratada, que é um pouquinho cara também. É. Então eu acredito que tudo deve ter ficado aí na faixa de uns 1.500 reais esse galinheiro aqui, né? Tem passo a passo aí do nosso galinheiro no canal. A gente mostra ele, meu amor. Tem uma playlist, na verdade, que eu vou até deixar a playlist aqui pra vocês que querem acompanhar aí tudo, como foi a construção do galinheiro. É. Eu vou deixar a playlist aí pra vocês que estão chegando aí agora no canal, né? É. E aí a gente fez essas partes aqui, né? Também que a gente mostra aí, tem vídeo. Isso aqui é pra gente colocar as galinhas quando elas dão uns pintinhos, né, amor? É. Quando elas chocam, né? Ou então as galinhas chocas, né? Que a gente não quer que elas chocam, né? É. Aí a gente prende elas aqui pra elas passarem o choco, né? Uhum. Porque como a gente não tá aqui toda semana, a gente não pode deixar muitas galinhas chocar ao mesmo tempo, né? É. Aí a gente deixou, separou, né? Fez essa parte aqui, tem essa outra aqui também, né? Esse aqui é dois, dá pra colocar duas galinhas se tiver chocando. Se tiver chocando ou se tiver com pintinhos, né? Tem essa outra aqui também. E mais essa parte aqui, ó. Porque quando a gente, eles chocam com eles tão pequenininhos, uns pintinhos pequenos, não é bom deixar junto com as outras galinhas maiores, né? Não. Não é bom não. Porque elas acabam matando, né? É. Os pintinhos. Aí a gente deixa eles... Separado. Separado um tempo, né? Deixa eles crescer, desenvolver mais pra depois a gente soltar eles, né? Uhum. É até mais ou menos criar uma asinha mais grandinha, né amor? É. E aqui a gente, é a parte do puleiro deles, que eles dormem à noite, né? É. A gente fez. Fez esse puleiro aí. Os lugares das rações deles, né? A gente deixou, a gente fez. Esse aqui, amor, comprou, esse aqui é a experiência melhor que a gente tem é esse. Ele fez esse aqui, gente, só que... Foi só improvisado, né? Foi o primeiro, né? Isso. Nós estamos até querendo tirar esse aqui e colocar outro que a gente tem desse aqui, ó. Esse aqui que a gente comprou pela internet, né? Ou você compra nessas casas também que mexe com... É, de animais, né? É. Esses pet shops, vende esses tipos de comedouro, né? Tem o comedouro e tem o bebedouro também, né? É. Aí a gente... A gente deixa aqui cheio de ração pra elas, né? É. Entendeu? A gente tem esse tipo de bebedouro aqui. É, também. Que é de garrafa pet. E tem o outro que eu vou mostrar pra vocês ali daqui a pouco. E aqui é a parte que a gente fez os ninhos, né? Pra elas botarem e chocarem, né? Tem. Quem viu aí o vídeo desde o começo, quando a gente construiu, né? Uhum. Você, quem acompanha a gente direto, sabe como é que é, né? É. Então... Acompanha aí nos vídeos que eu vou deixar, que vocês vão ver. Essa daqui tá chocando, gente. E aquela ali do pescoço pelado, ó, tá botando. Esses dois franguinhos aí, eles nasceram aqui, gente. Olha que gracinha. É, já tá bem grande. Olha, tá bem grandinho as coxinhas deles, ó. Tá bem grandinho. A gente tem poucos ninhos, gente. A gente tá com sete ninhos, né? Tem esses cinco ninhos em cima e esses dois embaixo. Tem esses dois embaixo, ó. Tá vendo aí? E tem esse aqui. E a gente deixa água aqui pra eles, né? Também, né? Tem bastante água. É, tem bastante água. Então, tudo que a gente deixa pra eles aqui, é pra semana toda, né amor? É verdade. É, igual se você pretende criar e não... E às vezes não vai durante a semana, aí você tem que deixar uma quantidade de alimento pra eles, né? Pra eles comerem durante a semana toda. É, tem que ser bastante, gente. A gente já vem e coloca uma quantidade suficiente, né? E a gente vai fazendo o teste, né? Na medida que eles... Né amor? É, vai fazendo o teste e deixando. Aí conforme a gente vai, igual a gente vê que sobra bastante, aí a gente deixa menos. Deixa menos, né? É, aí vai testando assim. A gente foi fazendo assim. E aqui, gente, a gente aproveita de tudo, né? Pras galinhas. Pra você ver. Aqui a gente tem, igual as abóboras, a gente plantou muita abóbora, né amor? Foi. Plantou muita abóbora e a gente tem cheio pra eles. E aí, a gente não deu conta de, não dá conta de comer ou aquelas que vão ficando, são mais ruim ou... É. Elas murcham por causa do sol. Elas murcham por causa do sol. Aí a gente tira também, a gente guarda e vai tirando e dando elas. Toda vez que a gente vem, né? A gente joga algumas pra elas e elas gostam demais. É. Né? E joga folha de bananeira, né? É. Você pode jogar... Capim. Capim em algum mato verde pra elas ir comendo, né? Aí a gente dá ração também, como a gente até falou, né? No vídeo aí. A gente tem alguns suplementos que a gente dá, né? É. Que é importante, né? Que como elas ficam presas, né? E elas ficam comendo as penas umas das outras. Isso é causado por falta de cálcio, né? Sim. Então, a gente acaba, tem um suplemento que a gente compra, né? É um complemento enriquecido com cálcio, né? E a gente mistura na ração delas pra dar pra elas, pra evitar delas ficarem comendo as penas umas das outras. Ou também é comer os ovos, né? Que elas botam, né? Porque como a gente não tá aqui pra pegar os ovos todos os dias, então pode acontecer, por causa dessa falta de cálcio, elas comerem os ovos delas também, né? Uhum. Aí a gente coloca esses suplementos, né? Com cálcio, pra ajudar, né? Elas a não ficar, a suprir a necessidade de cálcio que elas têm, né? Uhum. E é necessário, viu, gente? Então, e quando as galinhas ficam soltas, né? Criados soltos, não. Elas comem de tudo, né? E acaba que não tem essa falta de cálcio. Mas como aqui elas estão presas, né? É, aí precisa. Aí precisa. Ó, tem esse outro bebedor aqui também, gente. Que esse aqui é o melhor. A gente amarra aqui porque tem hora que elas ficam ciscando em cima dele e a água sai. Então, por experiência, tem que amarrar aí. Tem aquele outro que a gente mesmo fez lá de garrafa, ó. Tá vendo? Todos eles são muito bons. E é isso, né, gente? Nosso galinheiro aí. Então, era isso, gente. Essa é a experiência que a gente tinha pra mostrar pra vocês, né? Falar um pouco exclusivamente do nosso galinheiro. Como tá sendo, né? Essa experiência, né? De criar galinhas aqui na chácara. Eu vou falar com vocês que, assim, fica um pouco caro, né? Porque a gente tem que comprar ração, né? Às vezes você tem que comprar um suplemento, né? Eu vou falar com você que a gente acaba gastando um pouco, né? Mas compensa, né? Você ter um... Criar uma galinha. Porque você tem um ovo, você tem um frango, né? É. Outra coisa. A gente plantou bastante milho aqui esse ano, né, amor? É, graças a Deus. É, graças a Deus. Então, se você tiver aí a terrinha, você pode plantar um milho. Pode ajudar, né? Também pra você não ficar gastando com milho, né? Porque milho também tá caro, né? Tá caro. Então, esse ano, graças a Deus, aqui na chácara deu bastante milho, né? E aí a gente tem usado o milho aqui da chácara pra alimentar as galinhas também, né? É. A nossa experiência aí em criar galinhas aqui na roça é isso aí, né? Qualquer dúvida que você tiver aí sobre o galinheiro, eu já te peço que deixe aí nos comentários sua pergunta pra gente. Se você tem vontade de criar galinhas aí, mas você não está na roça todo dia pra poder estar acompanhando. E tem alguma dúvida, se você quiser nos perguntar aí, talvez a gente não falou durante o vídeo, deixe a sua pergunta, deixe nos comentários aí que a gente vai ter muito prazer em responder vocês, tá bom? É, e talvez você também tenha alguma sugestão, né, daqui do que a gente pode fazer pra estar melhorando também, né? É. Talvez você tenha um conhecimento a mais, tenha uma experiência a mais em criar galinhas, né? As nossas galinhas aqui são todas caipiras, né, gente? Isso. Até mesmo a gente pesquisou, né, que a galinha caipira é a galinha mais resistente, né, mais forte, né? Do que essas galinhas que a gente compra aí, galinha de granja, né? Então, como a gente queria uma galinha mais resistente, a gente preferiu, optou pela galinha caipira, né? Isso. A gente até tá pensando mais pra frente, trazer algumas galinhas, né, essas galinhas tipo galinha de postura, galinha rodilon, né? Pra tá, pra tá, é, trazendo aqui pra chácara pra experimentar como é que é criar esse tipo de galinha aqui, né? Isso. Mas aí a gente vai, vai pesquisar direitinho, vai buscar direitinho, né, pra ver se compensa, né? Porque a galinha, vamos supor, a galinha é rodilon mesmo, ela é mais pra botar, né? É uma galinha mais de postura, né? E a gente quer galinhas aqui mais de posturas e de engorda, né? Então, mais pra frente, a gente vai fazer uma experiência aí, trazer algumas pra cá, né? Pra ver se vai dar certo ou não, né? Tudo é experiência, né? É verdade. Então, a gente tá experimentando, né? Fazendo alguns testes pra ver, né? Isso. Mas aí a gente queria mostrar pra vocês só um pouco da nossa experiência até agora, né? Do que tem dado certo, o que tem dado errado, né? Você que pensa aí, talvez, construir um galinheiro, né? E pretende criar galinhas, né? A gente tem os prós e os contras, né? Mas é tudo muito bom, né? Mesmo apesar das dificuldades, né? Pra nós aqui, tem dado certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu espero muito aí que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. O nosso vídeo foi esse. Se você tiver gostado, já deixa o seu joinha aí pra nós. Compartilha o nosso vídeo com aquele seu amigo que gosta de galinha, que gosta de roça. Obrigado por nos acompanhar até aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? É isso aí, gente. Fique na paz do Senhor. Muito obrigado. Um forte abraço. Tchau, tchau. Deus abençoe sua semana. Tchau. Tchau, tchau. Então, gente. A nossa experiência aí em criar galinhas aqui na roça é isso aí, né? Que a gente falou aí com você. Tchau, tchau.